Olá, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre unhas divertidas. Bom, se você quer aprender, né, conhecer novas dicas de como esmaltar as unhas em casa, então vem, acompanha esse vídeo comigo! Bom, como vocês viram na abertura do vídeo, hoje vamos falar sobre unhas, gente. Esmaltar as unhas em casa, como fazer uma unha divertida e colorida em casas. Também é possível fazer isso. Como aqui é um canal que a gente fala tudo sobre beleza, cuidados da pele, maquiagem, cuidados com o cabelo. Por que não também falar sobre unhas, tá? E eu fiz essa unha aqui diferente e vou mostrar pra vocês o passo a passo dela, como eu fiz. É muito fácil, muito simples. Juntei aqui uma quantidade de cores de esmaltes que eu gosto, fiz uma seleção e fiz essa unha diferentona aqui pra vocês. Então, vou colocar aqui um tutorial da unha, do passo a passo que eu fiz, principalmente falando como eu fiz, né, esse efeito de poar na unha. Mas antes de mostrar o passo a passo, eu já quero falar com você que tá aí acompanhando o nosso vídeo e ainda não é inscrito. Então, corre lá, já se inscreve aqui no canal. Não deixa de também dar o like aqui nesse vídeo, se você gosta, né, desses conteúdos de beleza. E também de ir lá no meu site, né? Tem um site que eu complemento todos os conteúdos aqui do canal, nesse meu site, no blog, elematias.com.br. E também lá no meu Instagram, tem bastante coisa por lá também, tá? Então, vamos lá, então, bora aprender essa técnica de poar na unha com esmaltes coloridos. Vamos lá! Bom, então, vamos precisar, na verdade, eu vou usar, né, essas quatro cores aqui de esmalte, mais a base pra passar antes e depois do nosso efeito e no final o óleo secante. Todos os produtinhos aqui, tô usando o da Risky, tá? Eu achei essa paletinha de cores aqui bem fofinha pra gente poder fazer essa mistura de cores. Tá? Então, vamos começar. Bom, pra começar, eu vou começar fazendo uma mão com um esmalte de cada cor e a outra mão, eu vou fazer o efeito do poar, tá? Gente, antes de começar, quero mostrar esse produtinho aqui pra vocês. É esse SOS Cutículas Perfeitas da Granado. Eu tenho usado muito esse produto aqui pra cuidar da cutícula em casa. Então, você gira aqui a pontinha, olha, e o produto sai aqui e a gente aplica na cutícula pra manter ela sempre hidratadinha, tá? Então, essa é uma dica que eu gosto de passar pra vocês, que eu uso em casa e mantenho a cutícula sempre em ordem, tá bom? Bom, então, vou fazer primeiro essa mão com uma unha, né, de cada cor. Então, pra começar, eu vou começar aplicando a base, tá? Antes de aplicar o esmalte. Bom, agora vamos começar aplicando, então, gente, o esmalte. Vou começar por esse daqui, que é o Lavanda Alma. Essa cor aqui, super fofinha, da Risqué. Então, como eu tenho somente quatro cores de esmalte, vai ter dois dedos com a mesma cor. Então, esse daqui eu escolhi pra fazer no dedão e no dedinho, tá? Então, já vou começar fazendo aqui a aplicação. No dedão e aqui no dedinho. Agora, vamos pra próxima cor. Próxima cor vai ser o rosa, tá? O rosa é o Bela e Poderosa, tá? Escolhi ele no meio. Próximo vai ser o amarelo, que é o Amarelindo. E o próximo é o verde, que é o Verde Verdade. Bom, agora vamos repetir, né? Segunda camada de esmalte e já já eu volto pra mostrar como ficou pra vocês. Pronto, gente. Primeira mão feita. Eu gosto de fazer assim, separado, uma mão por vez. Porque quando a gente faz sozinho, é perigoso ficar, né? Trumbando uma unha na outra e borrando, tem que ficar refazendo. Então, assim, eu faço uma mão, deixo uma mão toda pronta, deixa ela secar um pouco. E aí, depois dessa mão já feita, eu vou fazer a próxima mão, tá? Bom, aqui agora vamos fazer o efeito de poar, misturando essas cores, tá? Vai ficar um efeito super bonito. Então, primeiro, vamos começar passando a base nessa mão aqui. Bom, agora pra fazer o efeito poar, eu escolhi aqui a parte de trás desse pincel, tá? Porque eu não queria uma bolinha, né? Um pinguinho tão minúsculo. Da outra vez que eu fiz o teste que eu fiz, eu usei a ponta do palito mesmo de limpar, né? É... Unha, né? O esmalte. Mas eu achei que ficou muito fininho o poar. Então, eu dessa vez optei em fazer pela ponta aqui, olha só, do pincel. A parte de trás aqui do pincel. Eu escolhi esse pincel aqui mais, né? Esse daqui que ele tem essa base mais... Como dizer? Menorzinha, né? Não é tão grande e ela vai dar um efeito super, super bonito, tá? Então, eu vou fazer os poás, os pinguinhos com essa base aqui, tá? Então, pra começar, eu vou escolher uma cor, tá? Então, eu vou começar fazendo com rosa. E vamos lá. Primeira coisa, gente, eu coloco um pouquinho do esmalte aqui na mão, pra ficar fácil na hora de pegar, né, o esmalte. Agora, deixo ele de lado. Pego aqui a base do meu pincel e começo a fazer o poá. Molho aqui a pontinha dele, olha. E vou aplicando onde eu quero que fica os pontinhos. E assim eu vou fazer, gente, com todas as cores, tá? Bom, agora eu vou limpar aqui esse excesso que ficou no pincel e na mão e pego uma outra cor. Bom, a próxima cor escolhida vai ser o lilás. Agora, deixo aqui o potinho de lado e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com o rosa, agora com o lilás. Uns pontinhos vão ficar um pouco maiores, outros um pouco menores, gente, e tudo bem, tá? Porque, na verdade, isso aqui a gente faz imitando, né, tem adesivos de unha que tem esse efeito. Aqui a gente tá só replicando, então, perfeito, perfeito, não tem a necessidade de ficar, tá? Pronto, fiz mais uma cor, olha que fofinho que vai ficando, gente. Agora, vamos para a próxima cor. Bom, agora eu vou fazer o amarelo. Vamos lá, a mesma coisa. E vamos fazendo aleatório, vai ficar super bonito no final, vocês vão ver. Ó, esse pontinho que saiu aqui do excesso da unha, eu só limpei com um palitinho, tá? Vim aqui assim, ó, e removi o excesso com o palito. Bom, amarelo feito, agora vamos para a última cor, que é o verde. Olha que bonito que fica, gente, a mistura das cores. Pronto, gente, feito. Esse é o trabalho do efeito de poar na unha. A mistura das cores fica super bonita. Agora, por cima desse efeito, eu vou deixar aqui as cores, né, secarem um pouco e por cima disso, gente, eu vou aplicar mais uma camadinha de base pra selar tudo isso, tá bom? Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui, né, um vídeo em formato diferente, tutorial passo a passo de esmaltar as unhas. Se você gostou, deixa o like aqui nesse vídeo, não esquece, tá? E se você curte esse tipo de unha, né, diferente, coloca aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês, tá bom? Bom, hoje eu fico por aqui, então, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!